Beleza rapaziada, vamos aqui reagir ao Kevin Durant amassando geral do time dos Estados Unidos num treininho de mano a mano que rolou lá em Londres. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora acompanhar a aula de Kevin Durant no mano a mano, um dos melhores jogadores de mano a mano que a NBA já viu, pelo menos na minha opinião. Vambora, que comece a aula do professor KD. Em cima do Kirby já. Tem nem como, tem nem como o Kirby sonhar em contestar o Durant. Pra cima de um random, abraço. De novo. Tem como o Kirby, tem como. Gente, aqui ó, só pra vocês terem noção... Kirby não chega nem perto de contestar o arremesso do Durant. Nem perto, não tem como, aqui não tem como. Esquece. Coloca o Adebayo, coloca o Adebayo. Talvez tenha a chance o Adebayo. Isso aí é... Rotina. Isso aí é... Rotina do Durant. Tem como. Olha a facilidade. Otomático. Agora já mudou o treino. Agora já é diferente. Boa. Agora é o Galloway. Isso é o Langston Galloway? Caramba, o Galloway. O que o Galloway tá fazendo aí, gente? Fácil. O Devin Booker é ali, hein? Vai treinar não, Devin Booker? Vai ficar só olhando, admirando o professor? Tem como, gente. Tem como. Fake. Durant tem que voltar a jogar logo, mano. Tomara que ele jogue amanhã contra a Alemanha. Tomara, velho. Tô... Tô ansioso pra ver o Durant nesse time dos Estados Unidos. Tô ansioso. Real. 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 Esse arremesso dele é muito bonito, né? É muito bonito o arremesso dele, cara. Ó. Ó. Aí já tem jogo pro Curly. Aí já tem jogo pro Curly. Se bem que o Devin Booker é... Monstruoso também, né? E óbvio também, né, gente? Sim. Aqui só tá mostrando as bolas que caíram. É óbvio que... Eles devem ter errado algum arremesso. O Durant eu questiono se o Durant errou algum arremesso em cima do Curly. Mas o Booker deve ter errado algum arremesso. Não é possível. Ó. Aí já é uma situação desfavorável pro Booker na questão de tamanho. Mas o recurso dele é... Aí com a mãozinha esquerda. O Booker é muito bom. Ele é muito bom no post. Eu achei ele muito bom de costas pra cesta. O fairway do Booker é lindo demais. Mas o arremesso dele é bonito. Plasticamente o... O Booker é um jogador bem bonito que se vê. É bem legal ver o Booker jogando. E a estileira dele treinando com a touquinha é diferente, né? Como sempre, tem que elogiar... A estileira do Booker. Não tem como eu fazer um react... Da seleção dos Estados Unidos... Sem elogiar o Dev Booker. Não tem como. Cara, eu tô... O Gallo, ele tá sempre, né? Nos treinos da seleção dos Estados Unidos. Tava no treino da Copa. Tá agora também. O Gallo, ele tá... É peão pra toda obra. Não tem como. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. E fica aí, ó... Pros calvos aí, ó... Galera calva. Quem sofre com a calvície. Tá aí. Tá aí. Bom... Eu não sei vocês, cara, mas... Pra mim, o Kevin Durant... Se você for fazer um top 10 de jogadores de mano a mano... Os jogadores mais difíceis da história da NBA de se marcar no mano a mano... Kevin Durant tem que estar, velho. O que esse cara tem de recurso... E o tamanho dele, assim... É muita apelação. É muita apelação. Eu acho o Durant... É muito craque. Meu Deus do céu. Ih, pô... Coitado do Curry aí, né, gente? Curry é bom defensor, mas... Aí não tem como. Aí não tem como. Enfim... Comenta aí o que você achou. Você coloca também o Kevin Durant nesse patamar de melhores jogadores de mano a mano... No mano a mano... Manda aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E... É isso, né, rapaziada? Nos vemos mais tarde. Com mais conteúdo. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.